O barbatimão, para quem não conhece, é uma espécie nativa do cerrado brasileiro muito encontrada em vários estados da nossa federação. O chá dessa planta é conhecido por aliviar sintomas de gastrite, possíveis infecções e até candidíase. Vamos falar mais sobre os benefícios do barbatimão e seus possíveis usos. Assista este vídeo até o final e verá os grandes benefícios desta planta. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal, dar o seu like e comentar. A sua participação é muito importante para nós. Então vamos lá! Você sabia que esta planta é um riquíssimo potencial para a nossa saúde? Muito usado no preparo de chás e cataplasmas, o barbatimão se destaca por ter diversas propriedades medicinais, desde antioxidantes até ações diuréticas. E pode ser usado para tratar diferentes doenças. O grande diferencial do barbatimão é que ele ajuda a diminuir a acidez do estômago e por ter ação anti-inflamatória e analgésica. É ótimo para amenizar os sintomas da gastrite. Além disso, o chá dessa planta ajuda a amenizar dores de garganta e outros focos de inflamação, como possíveis úlceras no trato gastrointestinal. Também chamada de wabatino ou barbatimão verdadeiro, essa planta se destaca por ter forte ação antioxidante, anti-inflamatória, diurética, cicatrizante e antibacteriana. Por isso, ela ajuda a manter a saúde da pele, da imunidade e é ótima para desintoxicar o organismo, diminuindo possíveis inchaços e evitando o acúmulo de líquidos. O barbatimão possui um composto ativo chamado tanino, que tem como principal função auxiliar no processo de cicatrização do corpo. Por isso, além de consumir o chá da planta, uma boa dica é preparar um cataplasma usando as cascas do barbatimão, parte mais rica em taninos. Neste caso, basta aplicar a pasta medicinal em possíveis hematomas, feridas e cicatrizes para acelerar o processo de recuperação. Outro ponto interessante do barbatimão é que ele ajuda a combater a candida albicans, fungo causador da candidíase, infecção que ocorre geralmente na área genital feminina. O indicado, neste caso, é usar o chá feito com as cascas ou as folhas do barbatimão para fazer banhos de assento e, assim, melhorar os sintomas causados pela candidíase. É possível que você já tenha ouvido falar que barbatimão emagrece. A verdade, no entanto, é que a planta possui propriedades detox que ajudam a eliminar as toxinas do organismo e, quando combinada com ingredientes termogênicos, como gengibre, pimenta e canela, pode ajudar a acelerar o metabolismo, o que contribui para a perda de peso. Mas lembre-se, apesar de ser uma bebida altamente benéfica e rica em substâncias medicinais, o chá de barbatimão deve ser consumido com moderação. Isso porque, quando em excesso, ele pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, como o ferro, e desequilibrar o organismo. Além disso, esse chá não é indicado para gestantes, pois pode surtir um efeito abortivo. Portanto, como tudo na vida, devemos ter equilíbrio ao consumir qualquer tipo de chás. Para fazer o chá basta. Um colher de sopa de cascas de barbatimão. 500 mililitros de água. Primeiro, coloque a água para ferver em uma panela. Quando começar a borbulhar, despeje as cascas de barbatimão, misture levemente, tampe o recipiente e apague o fogo. Deixe a infusão por pelo menos 10 minutos. Depois, é só coar e beber. Pois é amigos, chegamos ao fim. São muitas as riquezas do nosso Brasil. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.